Oi Silvio, que merda hein, eu tava internado, não quiseram que eu soubesse da sua viagem, mas me espantou o número de amigos íntimos que você tinha, que te ensinaram, te orientaram, te incentivaram a viagem, eu não sabia que você tava indo pra tão longe, nem imaginava que você estava tão sozinho, a negócio não foi a negócio, assim na terra como o céu, negócio, negócio de alma, de espírito, de amor, de amizade, de eternidade, os seus amigos mais distantes, tão sofrendo muito, chorando, eles te amam mesmo, eu tive inveja de você, sabia? Não como artista, como empresário, mas como pai, como pai. Vai tranquilo Silvio, tá tudo muito bem, só não vai dar para sorrir e cantar. Só se vive mesmo nove meses, pois o resto, amiga, a gente viaja. E aí